Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baí e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos boas novas sobre o PES 2020 Como vocês viram aí no trailer, iremos falar exclusivamente sobre novidades bombásticas Tivemos muitas coisas muito interessantes sendo liberadas nesses últimos dias, principalmente no feriado, o que foi muito movimentado Hoje nós falaremos exclusivamente pessoal sobre parcerias, campeonato brasileiro, sobre segunda divisão do campeonato brasileiro e também sobre série B Então temos muitas informações sobre o nosso país, então já vale o seu like no começo do vídeo cara Você sabe que os vídeos são bons, então já deixa o seu gostei Também se você é novo, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição aqui no canal pra não perder mais nada de tudo que sai, de tudo que rola De Pro Evolution Soccer 2020 Então bora lá pro vídeo galera, sem perder tempo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, como eu falei pra vocês hoje temos muitas informações muito legais Então vamos sem perder tempo, vamos logo pra o que interessa Vamos lá pessoal, vamos começar a falar sobre o nosso campeonato brasileiro Porque temos sim uma grande equipe do campeonato brasileiro Série A Que está se mostrando fortes indícios de que fechou um contrato de parceria com a Konami E sim, todas as informações do vídeo de hoje são oficiais Porém tem algumas coisas oficiais que demonstram que possa estar ocorrendo outras coisas Então sim, é oficial do mesmo jeito, beleza pessoal? Todas as coisas nós sabemos que de fato terá Isso que terá pessoal, que na real foi um pronunciamento de um dirigente de uma equipe do campeonato brasileiro Porém ainda não se especificou quanto qual game é Mas isso já é meio óbvio, já está meio na cara né pessoal Então eu vou sem falar pra vocês do que aconteceu Porque o que parece pessoal, que o Cruzeiro sim, possa ser o mais novo clube brasileiro Que pode sim ser parceiro no eFootball PES 2020 Porque dessa vez pessoal, tivemos indícios sim que apontam que o Cruzeiro Poderia sim estar estreitando as suas relações com a Konami O que aconteceu pessoal, em entrevista à Rádio 98 de Minas Gerais O dirigente Miguel Correia deu-se uma pista que fechou-se negociações com uma grande empresa de videogames Vocês estão vendo aí na tela o que ele disse Que se resume basicamente em Abre aspas Nós vamos trabalhar com uma plataforma gigantesca de games Nós vamos anunciar o mais rapidamente E semana que vem vamos fazer essa apresentação Disse ele Isso foi um pronunciamento oficial feito por um dirigente da equipe do Cruzeiro E fica meio óbvio que não se trata da EA Sports né pessoal Porque a EA Sports não tem nem sequer um jogador do campeonato brasileiro Quem sabe sim fechar uma parceria com algum time desse país Lembrando que não é confirmado, ele não se especificou falando que é o PES 2020 Porém ele confirmou que está se fechando com uma grande empresa de videogame É claro que pode ser o PES 2020 90% de chance de ser o PES 2020 Mas pode sim ser outro game, quem sabe né pessoal Então vai que seja um LOL, um Fortnite, nunca se sabe Mas sim, pode ser sim o PES Então quem sabe eles possam fazer essa parceria Prolongar essa parceria, estreitar ainda mais os seus laços Que isso possa trazer muitas vantagens para nós e principalmente para os cruzeirenses Porque isso traria consequentemente mais algumas faces da sua equipe Porque o estádio do Mineirão, que é carinhosamente chamado de Toca da Raposa Já está presente no game há uns 3 anos Então sim, mesmo assim seria bem legal ver essa exclusividade por parte da Konami E outra informação também pessoal que se difere A parceria, porém não é aqui do Brasileirão, mas sim lá da Europa Que uma grande equipe italiana Se não uma das maiores equipes do mundo Que é o Milan, confirmou sim de uma forma bem direta Assim que eles prolongaram ainda mais O contrato de parceria que eles tem com a Konami Por quê? Como vocês sabem que eu citei muito nesses últimos vídeos Como quando uma equipe tem a parceria com uma empresa de videogames Vocês entram lá no site oficial da equipe Entram na aba parceiros e está assim consequentemente lá O logo de tal empresa Quando a temporada for passando Se esse contrato não for renovado Consequentemente também O logo dessa empresa de videogames estará se deixando na aba parceiros da equipe Porém se vocês entrarem no site do Milan Vocês percebem sim Que esse contrato que estaria se encerrando nessa temporada Parece sim que foi renovado Porque o logo da Konami ainda prossegue na sua aba parceiros Lá em seu site oficial Então sim, temos a confirmação De que o Milan segue como parceiro Para o Pro Evolution Soccer 2020 Grande equipe do mundo, né pessoal? E vemos sim que a Konami vem se empenhando muito Quanto a licenciamentos Que sabe que é o seu ponto fraco Não é jogabilidade, não é gráfico Mas sim licenciamentos Isso mostra que quando a Konami sim Está lutando com unhas existentes Para manter suas parcerias E quando perde alguma grande parceria Como foi o caso do Liverpool Eles vão lá Correm atrás E afastam com outro grande time Que foi o Manchester Então isso é bem legal Ver que a Konami não vem se enfraquecendo Quanto a parcerias Como foi o que aconteceu uns dois anos atrás Que sim, cada ano que passava Ia perdendo mais licenças Ia perdendo mais ligas Porém, isso não vai acontecer esse ano Porque como vocês sabem Todas as ligas que tinham presentes no PES 2019 Todas elas Sem exceção de nenhuma Prosseguirão para o PES 2020 Com adição de mais ligas ainda Então isso é bem legal Ver que a cada ano A Konami vem se fortalecendo bem mais Quanto a licenciamento E outra galera Vamos falar novamente Sobre um rumor Uma novela Uma novela Uma minissérie da Globo Que sim Quanto a Konami Juventus E também Bayer Como assim mano Tivemos mais coisas Que mostram sim Que essas duas equipes Serão anunciadas pela Konami Bom pessoal Tivemos algumas coisinhas sim Porém, eu acho que não são coisas Que falam Cara, isso é confirmado Não, são coisas bem pequenas Então eu não vou citar para vocês O que eu vou citar É que como vocês sabem pessoal Se seguirmos o cronograma Que a Konami soltou Para esse mês Que eu mostrei para vocês Alguns vídeos atrás Eu não me lembro a quantos Mas beleza Eu mostrei para vocês O cronograma O calendário que a Konami tem Para esse mês de agosto A Konami se deve apresentar Um novo parceiro Nessa quinta-feira Agora, dia 11 de julho E o outro no dia 18 Isso está sendo especificado No cronograma oficial da Konami Então eles confirmaram sim Que no dia 11 E no dia 18 Eles anunciarão Os outros dois parceiros Que estarão presentes na demo Eles já anunciaram O Manchester Que era a equipe Que mais era óbvia Chegar Que mais tinha especulação Que mais tinha chances De compor o jogo E amanhã E uma semana depois No dia 18 Eles anunciarão outra grande equipe Então os maiores rumores Cercam o Bayern E também a equipe da Juventus Porém, nós não sabemos Pessoal Vamos esperar Porque esses dois parceiros sim Vão completar os times Que estarão na demo Dia 30 de julho E isso o pessoal Possa acender ainda mais A comunidade Porque eles disseram sim No seu cronograma oficial Que está aí na tela Para vocês Que dia 11 de julho Amanhã Eles anunciarão Mais um grande parceiro Eu aposto minhas fichas Na Juventus Eu acho que eles anunciaram Antes da Juventus Depois, lá no dia 18 Talvez eles anunciem O Bayern de Munique Isso vai ser bem legal Ter essas três grandes equipes Mundiais Mundialmente conhecidas Uma das principais equipes Do mundo Compondo o jogo Três equipes Que eram o ponto fraco Da Konami, né? Que era a Juventus Que era a Genérica O Bayern Que era a Genérico É bem legal Lembrando que o Manchester É confirmado Mas a Juventus E o Bayern ainda não Vamos esperar, pessoal Porque eles disseram sim Que dia 11 e dia 18 de julho Anunciarão esses outros dois parceiros Então, se eles anunciarem amanhã Uma grande equipe Um Bayern O Juventus Vai ter vídeo no canal falando, pessoal Então fica de olho E bom, mano O que você vai falar Sobre o nosso campeonato brasileiro, cara? Tu tá enrolando demais, velho O que tem até o momento? Bom, pessoal Porque quem não sabe Eu trouxe alguns vídeos atrás Pessoal falando sim Que teria, assim Uma pequena pista Por conta da Copa do Brasil Do PES 2020 Que quem sabe A Copa do Brasil Estaria, assim Chegando licenciada no game E como vocês sabem Não resta dúvidas De que a Konami sim Possa ir atrás desse torneio Não tem o porquê A Konami não licenciar Aliás, porque já tem a Série A E a Série B do Campeonato Brasileiro Então ter a Copa do Brasil É essencial Pra mesclar Essas duas ligas E formar um campeonato bem bacana E sim, pessoal Por incrível que pareça Tivemos mais indícios De que isso está Muito prestes a acontecer O que aconteceu Nesses últimos dias Que, pra ser mais específico Aconteceu ontem, pessoal Que vazou sim Do próprio Twitter Oficial da Copa Continental Do Brasil Bom, pessoal Vocês estão aí na tela Com o Twitter A postagem do Twitter Oficial da Copa do Brasil Agora reparem, pessoal Quem está seguindo O Twitter oficial Da Copa do Brasil O Twitter do Pro Evolution Soccer, pessoal Então isso pode estar Mostrando algumas coisas O Twitter O tweet, aliás Da Copa do Brasil Diz o seguinte Se vocês soubessem As novidades que tenho Para amanhã Prepare-se para me acompanhar De uma maneira nova Bom, ele soltou isso ontem Eu estou esperando, pessoal Até umas 3 horas da tarde Aqui, 2 e 5 agora E até o momento Não saiu nada Eu tenho que sair vídeo hoje Então não dá para esperar Essa informação sair Se eu ainda estiver editando E essa informação sair Eu vou encaixar no vídeo Mas se não, pessoal Eu trago amanhã mesmo Confirmando para vocês Então isso aí é legal Eles soltaram essas bombas Como vocês podem ver Eles disseram Se vocês soubessem As novidades que tenho Para amanhã Reticências e um macaquinho Assim tapando a boca, né, velho Porque é alguma coisa bombástica Preparem-se para me acompanhar De uma maneira nova Como assim? Será que é jogando, cara? Será que é jogando No Pro Evolution Soccer A Copa do Brasil? Não sei, não sei E logo abaixo, pessoal Vemos sim uma imagem De que mostra os seguidores Que seguem a Copa do Brasil E lá no meio tem O Pro Evolution Soccer O Pro Evolution Soccer Segue sim o Twitter oficial Da Copa Continental do Brasil Então, cara O que que isso indica, mano? Sem falar que não é só O Twitter do Pro Evolution Soccer Mas tem outro Twitter também ali Relacionado ao Pro Evolution Soccer Mas não é oficial Mas sim, isso mostra muitos indícios Esse Twitter que vocês estão vendo Ali abaixo Aquele roxinho, sim É o Twitter oficial Do PES 2020 Então, velho Isso mostra muitos indícios De que isso está prestes a acontecer Temos a Série A A Série B E a Copa do Brasil, velho Velho, eu não sonhei muito Com esse momento Que um jogo que retratasse O nosso jogo Um jogo que seja oficial Porque o Bom Apet já tinha, né, galera? Então, ter isso no PES Vai ser muito surreal E tivemos sim mais coisas ainda Relacionadas ao Campeonato Brasileiro, pessoal Que coisas são essas? Tivemos mais times Da segunda divisão Que foram, sim Confirmados e acertaram Contratos com a Konami Nós já sabemos sim Que muitos times já acertaram Porém, teve mais times Que já confirmaram isso, beleza? E eu vou sim ir atualizando vocês Até o momento Temos 13 times De 20, pessoal Então sim Temos 13 times Que eu já confirmei pra vocês Alguns vídeos atrás Porém, tivemos mais alguns times Que foram confirmados, pessoal Quais times são esses? O Atlético Goianiense, pessoal E o Vila Nova também Confirmaram sim Que estarão presentes No PES 2020 Vocês estão vendo aí na tela Que partiu do site Esportegoiano.com.br Que vai estar aqui no primeiro link Na descrição, obviamente E ele diz sim Que eles confirmaram sim A sua presença em ambos os jogos Os times goianos sim Estarão representados No Pro Evolution Soccer 2020 Atlético e Vila Nova Assinaram-se com a Konami Produtora tradicional Do game de futebol A próxima edição do jogo Será lançada no dia 10 de setembro Para Playstation 4 Xbox One PC e Android Será a primeira vez Que todos os clubes Da Série B Estarão licenciados Os clubes receberão Uma quantia dividida Igualitariamente A princípio Os valores não devem ser divulgados Pelo que apurou o Esporte Goiano Isso é o que diz no site oficial Do Esporte Goiano Pessoal Isso é bem legal Porque eles sim Confirmaram Que teríamos não só Essas outras duas equipes Porém todos os outros times Do Campeonato Brasileiro Série B Mas eles ainda não se confirmaram Então eu vou trazendo Um a um Que for sim falando Cara Nós estaremos presentes No PES 2020 Nós estaremos lá no jogo Então a cada time Que for dando esse pronunciamento Não desse jeito que eu falei Né pessoal Mas que sim Disser que estará presente no jogo Eu vou ir atualizando vocês Lembrando que teve também Mais times anunciados De acordo com essa matéria Pessoal Que vocês estão vendo na tela Que foi liberada Pelo Tribuna do Paraná Outras equipes Que também foram confirmadas São o Atlético Paranaense Que é da Série A Do Campeonato Brasileiro Obviamente teria né pessoal E esperamos que já venha Com todos os seus uniformes Novos e atualizados O Coritiba também O Grande Coxa Da Série B O Paraná Clube Da Série B Londrina Esporte Clube Também da Série B E o Operário Ferroviário Esporte Clube Outra equipe também Da segunda divisão Do Campeonato Brasileiro Bom pessoal Ou seja Quantas equipes Até o momento Foram confirmadas Agora pessoal Acabei de citar pra vocês Quatro Mais duas equipes Ou seja Tivemos um total De 19 equipes Do Campeonato Brasileiro Que estão confirmadíssimas Chegar no PES 2020 Ainda falta uma só Velho Falta uma equipe Se pronunciar Velho Falando que sim Nós estaremos no PES 2020 Mas é claro que ela estará né pessoal Então sim Campeonato Brasileiro Série B 100% confirmada Todas as equipes Já se pronunciaram Todas as 19 equipes Do Campeonato Brasileiro Já se pronunciaram Então sim Eles confirmaram Que estarão presente No PES 2020 Tudo fechado Tudo 100% confirmado Então velho Só nos resta Aguardar mesmo o jogo sair E jogarmos sim A segunda divisão Do Campeonato Brasileiro A primeira divisão E quem sabe também A Copa do Brasil Então vamos esperarmos Para termos mais informações Lembrando que a Konami Só vai falar de forma oficial Quanto a segunda divisão Do Campeonato Brasileiro Só lá na tour Que estará rolando aqui no Brasil Semanas antes Do lançamento oficial do jogo Acredito que estará rolando Por volta de agosto ou setembro Então aguardem Que eles irão se anunciar De forma oficial A data dessas tours Beleza? Bom pessoal O vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham curtido Muitas informações Muito interessantes Então eu espero que vocês Deixem o seu like Eu estou cobrindo vocês de tudo Todos os dias De tudo que rola De tudo que sai De Pro Evolution Só aquele 2020 Deixa o seu like E também se inscreve aqui no canal Para não perder absolutamente nada Até a próxima E falou Do Campeonato Brasileiro Do Campeonato Brasileiro Transcrição e Legendas Pedro Negri